Tá vindo uma virada de Deus tão grande aí pra tua história, pra tua vida. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua história, na tua vida. Quem viver verá, viu? Grande é o que Deus tá trazendo para você. Muitos tentaram armar a pulca, tentaram lhe destruir, tentaram acabar com os teus sonhos, destruir os teus projetos. Mas Jesus tá chegando agora com uma grande virada. Conta os dias aí, viu? Antes que esse ano venha chegar no meio, ao final, tu vai ver, Javale, surpreendendo. Tu não tem nem dinheiro, não tem nem como, mas Jesus é o dono do ouro, da prata. Ele é o Deus que tudo pode. Tá chegando assim. Algo bombástico pra sua vida. Algo extraordinário. Se prepara. Porque há um mover do céu pra te entregar a vitória. Viu esse vídeo? Eu saio comendo aqui minha cara, mas é meu celular que parece que tá é doido. Deus me livre. Entendendo nada. Pouco importa. Receba essa palavra.